. Olha aí galera, vamos lá na parada de novo. Está o jogo 10h para 1h da manhã, estamos aqui nos treinos dormindo, estou com um atleta de marquinhos, representou muito bem, estou muito orgulhoso com esse cara, estamos trabalhando 3 de 15 dias, já daqui hoje nesse evento, é dinheiro na categoria clássica, acerto sempre, fez uma dor estranha, voltou bem, foi tranquilo, e eu quero mostrar para vocês, a minha preparação, a preparação da galera, a gente está podendo apoiar com um país aí, também está podendo estar aí no movimento, está bem feito, e eu quero ser o professor Marquinhos, e quero deixar um momento para ele falar para vocês, para que tenha concentração, se subir no palco a primeira vez, e ter a alegria da galera, e essa coisa bem recíproca, que é o carinho de todo mundo e o orgulho do trabalho bem feito. Boa! 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 Violante na parada, é tudo nosso! Marabéns, atletas campeões! Boa! 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 Boa!